Isso aí galera, tá aqui o notebook da Positivo Eu uso a minha própria mesa em que eu edito vídeos como pancada pra fazer isso E assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque a gente tem uma certa antipatia da Positivo Também tem até sentido, porque a Positivo começou com uma empresa horrível Tinha uma ideia lógica, que era trazer computadores baratos Só que com peças ruins E vinha com o Linux, foi uma das empresas a promover muito o Linux pra isso Mas por fim a gente acabou tomando uma certa antipatia da Positivo E como o Jonathan escreveu aquele artigo falando dos computadores Positivo vindo com o Linux Então eu estou fazendo aqui esse vídeo pra poder mostrar esse notebook O que eu achei interessante pra poder falar sobre a questão de qualidade Foi que quando eu resolvi comprar esse notebook da minha amiga Eu vi que era um computador com processador i3 Tá certo que o i3 não é um dos melhores processadores dessa geração i da Intel Mas é um processador da segunda geração Então se o Positivo fosse realmente uma empresa que só faria computadores com peças ruins Não seria nem o i3 da segunda geração Seria o da primeira mesmo Que aí sairia bem mais barato A segunda coisa que eu notei é que ele tem 4GB de RAM E eu não sei que tipo de pente de memória é Eu vou descobrir com vocês Porque assim, eu vou abrir a parte de baixo dele pra olhar Com vocês, eu não vi nada ainda E a terceira foi exatamente o HD dele Que é da Toshiba Se eu não fosse comprar o HD da Hitachi Eu compraria exatamente o da Toshiba Ah tá, esse veio com defeito Mas foi questão de manuseio, tá galera Foi por parte da pessoa mesmo Então tá, ó Eu vou abrir a parte de baixo Aqui com vocês, tá Vou abrir isso aqui pra ver o que tem Aqui vocês viram que era o HD E aqui É as outras componentes Pente de memória Talvez até acesse a placa-mãe Eu ainda não sei E eu vou descobrir com vocês E é isso aí galera, ó Vou dar um zoom aqui Tá Não dá pra ver necessariamente Qual é o fabricante do pente de memória, tá Porque Esse selo da Positivo tá cobrindo Eu não tô afim nem de abrir isso aqui Pra poder ver Vamos lá, na curiosidade, vai Ah, eu não aguento ficar olhando, não É, parece que o pente de memória Não é das melhores, não Tá bom Tá bom, aqui tem a parte de cobre Da hora Parece que é um transceiver, né Seria Wi-Fi Isso aí galera Ó, eu quis abrir aqui Pra poder mostrar pra vocês, tá Eu também não tinha visto Pelo menos tem como eu operar E trocar o pente de memória Talvez se eu quiser O pente de memória é melhor Tá Então é isso Ai Obrigado.